Olá, o AgroRecord de hoje está começando com muita notícia pra você que é do campo. E pra você que gosta das coisas do campo, a agroindústria aposta em alimentos minimamente processados. O negócio inspirado em hábitos de consumo dos japoneses dá bons resultados aqui em Goiás. Praga no pasto, nós vamos mostrar como identificar o percevejo castanho que tem causado prejuízos para pecuaristas do sudoeste goiano. Ladrões de gado, falsificadores de defensivos agrícolas e latrocidas. Os bandidos que tiram o sossego de quem vive no campo são alvos de operações policiais. E o trabalho das equipes do Batalhão Rural consegue reduzir os índices de criminalidade no campo. E você vai ver ainda o sucesso do curso que ensina como fazer deliciosos doces artesanais. Esses e outros assuntos agora, no AgroRecord. Seja bem-vindo ao AgroRecord. E hoje a gente começa o agro falando de um mercado que está crescendo bastante. O de alimentos minimamente processados. Isso significa que um produto é industrializado, mas preserva ao máximo das características naturais. Especialmente os nutrientes. A repórter Lorena Gomes foi até uma agroindústria em Goianápolis, onde o empresário decidiu apostar no negócio, que foi inspirado em hábitos japoneses. Hum, o cheirinho aqui é de horta. Parece que a gente está numa fazenda. Mas vocês estão vendo aqui pelo ambiente que eu não estou numa fazenda, né? A gente está numa agroindústria em Goianápolis que trabalha com alimentos minimamente processados. O alimento minimamente processado, o nome já diz tudo. Ele passa pelo mínimo de processo possível para que os produtos chegam até o cliente com todos os nutrientes que saem lá da horta. Então a pessoa que vai adquirir um alimento, que vai comer aquele alimento minimamente processado, ela está comendo alimento 100% limpo, 100% sanitizado e com todos os nutrientes. Não perde nada. E aí aqui a gente vê que você tem toda uma linha de produção, né? De onde vêm esses alimentos? São 12 plantações, 12 famílias que trabalham em conjunto, para não deixar faltar o produto. Quais as vantagens? Nós fomentamos aí o caixa das famílias, né? Da agricultura. E também o produto, ele não é tão abastecido, tão injetado, aditivos pesados, quanto as demais no mercado, porque geralmente as famílias trabalham com muita coisa até orgânica. Então isso é uma grande vantagem. E aí o alimento chega, a gente está vendo aí, chega o tomate, vem, passa por toda essa higienização, para depois é que ele vai para a embalagem e é que vai para o cliente. Exatamente. O sistema de minimamente processado, ele passa por várias etapas. Dentre elas, a pré-seleção, onde chega aqui nesse primeiro ambiente, onde as meninas manualmente vão pré-selecionar os produtos e depois vai para a seleção. Da seleção, a gente faz a primeira lavagem, nesta máquina, onde a gente usa o sabão alimentício. Depois, para a segunda lavagem, que é o sanitizante, onde vai tirar todas as bactérias, micro-organismos, sujeira, terra, inseto, etc. E depois a gente passa para a linha de processamento. A gente está entrando aqui na área limpa de produção e aí a gente vê aqui as meninas já separando aqui, ó, tomate. Danilo, vem cá mostrar aqui que a gente tem vários produtos, aqui são quase 200 produtos que você tem, dos mais variados, né? O intuito era começar com o tomate, né? Porque a indústria é em Goianápolis, né? Capital do tomate. Mas como a alface é um produto que tem uma saída muito grande, né? Em todo o território, nós resolvemos começar com a alface. Depois passou para o tomate e os demais produtos, como a mandioca, o piqui, que é o queridinho. Hoje, o pessoal, é muito... Tem que ter, né, gente? A demanda de piqui hoje é muito grande no mercado, tomou conta mesmo. Não só aqui, mas nós exportamos também para a Inglaterra. O pessoal come piqui também lá na Inglaterra? Demais, é os brasileiros, né? Eu ia falar? Os brasileiros, os brasileiros. Acho que são os goianos que estão lá. E aí tem saladas prontas, tem kit ex-soba, tem kit sopra para a mamãe fazer a papinha para os meninos. Tem o kit aperitivo para a pessoa comer na rua ali. Às vezes ela quer comer uma comida saudável e não consegue achar. O grande problema nosso hoje, né, nos Estados Unidos, é ter condições de achar na rua uma comida saudável para você não fugir da dieta, da boa alimentação. E aí, gente, na pandemia todo mundo se reinventa. Eu, você que está em casa, o Danilo também precisou se reinventar, né, para continuar pagando as contas. Exatamente, Lorena. E não foi fácil, vou te falar. Com muita dor no coração, eu acompanhei meus clientes antigos e tradicionais, né, de Goiânia, que tinham empresas aí há 30 anos no mercado goiano, fechando as portas porque ele não conseguiu manter a despesa fixa dele com a empresa fechada. E com isso, o reflexo veio diretamente aqui dentro da minha produção, porque eu não estava esperando isso e a minha produção caiu 50%. Minha despesa do mesmo jeito e eu fiquei muito preocupado. Então, surgiu a ideia de lançar o delivery direto para as donas de casa. Que era um mercado que você não tinha, né? Não tinha ainda, até mesmo porque a nossa intenção era totalmente voltada para a linha institucional. Mas aí, como estavam fechados, né, com a pandemia, restaurante fechado, lanchonete fechada... Foi o desespero. Então, eu tive que pensar rápido e, graças a Deus, veio essa ideia. Eu não imaginava que seria tão bom e teria uma aceitação tão boa quanto teve. No primeiro mês, nós conseguimos recuperar 25% da nossa produção, do nosso faturamento. E hoje, eu já não saio mais do delivery. Então, isso aqui caiu no gosto do goiano de maneira com que não tem como voltar atrás. O vegetal minimamente processado, para você ter ideia, já tem há anos, há décadas, no mundo afora. O estado de Goiás, ele começou com um alimento processado chamado frango. Todo mundo hoje conhece e ninguém compra mais aquele frango ali na feira, na roça ali, para despenar, matar e tudo mais. Hoje é só ele processado. Depois foi a mandioca, né? A mandioca hoje, todo mundo compra ela no vácuo, já descascada, que não tem aquele trabalho em casa. E agora, chegou a vez dos demais produtos. É um caminho sem volta. Eu tenho certeza que o minimamente processado chegou para ficar no estado de Goiás. E a tendência agora é o pessoal aderir cada dia mais o produto. Verdade. Danilo, eu adorei aqui conhecer vocês, aqui todos esses produtos. E adorei também a frase que tem aqui, ó. A gente vai encerrando essa reportagem com essa frasezinha aqui, ó. Me leva para a sua casa, me usa, me abusa, sou toda sua. Então, essa já é minha, ó. Pode ficar. Obrigada, viu? Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Que coisa boa, hein, gente? Eu acho que a Lorena estava vendo essas bandejinhas aí tudo pronto, bem higienizado. E já estava pensando assim, bom, eu acordo. Porque eu e a Lorena, a gente trabalha mais ou menos o mesmo horário, todo dia. Eu acordo às quatro, né? Ela pensa, bom, eu acordo às quatro da manhã, depois eu chego meio-dia em casa. Então, eu tenho que fazer aqui a comida e já está tudo prontinho, ó. Tomate lavado, alface lavado. E eu vi ali um espaguete de abobrinha, que é muito bom. Olha aqui que beleza. Gente, isso aqui é prático, né? Que é uma beleza. Então, é um mercado que realmente está em ascensão. As pessoas querem coisa boa, coisa que vem do campo, querem praticidade. Especialmente quem está aqui na cidade, que é praticidade, mas não abre mão de qualidade, né? Vamos para o nosso mito ou verdade de hoje. Hoje a gente vai falar de um produto que está em alta e importante, tanto para nós, para a nossa alimentação, alimentação humana, quanto também para a alimentação animal. No Brasil, gente, vamos falar de milho. No Brasil existem muitas variedades desse grão, que é tão importante, ó. São 295 variedades de milho só aqui. Com esse cereal dá para a gente fazer um monte de coisa, né? Dá para fazer pamonha, como aqui em Goiás é o nosso prato preferido, feito com milho. Agora, quem faz pamonha já viu o cabelinho do milho? Tem muita gente que usa para fazer chá. Dizem que ele ajuda no tratamento de problemas renais. E aí? Essa é a nossa pergunta de hoje. Mas tinha que colocar essa pamonha aqui mesmo, gente? Nesse horário? Para a gente ficar com vontade? Olha que beleza. Nós somos muito ricos, né? E aí? E a senhora já fez chá do cabelo do milho? Porque dá aquela dorzinha nos rins assim, será que resolve? E aí? Eu te pergunto, será que é mito ou será que é verdade? O chá de cabelo de milho é um bom remédio para problemas renais? Eu te conto já, já. Vamos falar das pragas. Tem uma que está causando prejuízos para os pecuaristas do sudoeste do estado. Áreas de pastagens que parecem degradadas por falta de nutrientes do solo, mas, na verdade, estão sendo atacadas pelo percevejo castanho. O repórter Manuel de Oliveira vai mostrar para a gente. O inseto fica na parte subterrânea do solo. A função dele é atacar as raízes das plantas, injetando toxinas que reduzem o crescimento. Uma característica bastante marcante desta praga é a presença de pernas na parte de trás, do tipo escavadoras, que permitem que os insetos se movimentem debaixo da terra. O percevejo castanho apareceu no Brasil na década de 60. Ele ataca várias plantações, como o milho, a plantação de soja, o algodão e, agora, os pastos da região sudoeste. São eles que estão sofrendo com a chegada dele. Há mais ou menos dois anos, esse inseto voltou a atacar aqui na região sudoeste do estado. A gente pode perceber aqui, olha só como fica o capim com esse ataque. Ou ele fica amarelado ou seco. E, nesta época, como está seco neste momento aqui, eles são difíceis de serem encontrados. É preciso ter, por exemplo, um enxadão e cavar cerca de um metro para achar esse inseto. É um odor bem forte. E o Rodolfo, que é engenheiro agrônomo, vai nos explicar um pouco melhor sobre esse ataque. Rodolfo, aqui nesta região a gente está vendo capins secos, amarelados, porém, o tratamento já foi feito. Sim, o tratamento já foi feito. Foi feito um inseticida biológico, metarrisam, que são bactérias, e faz o efeito, a aplicação é feita debaixo de chuva, com o solo muito molhado, e para poder conseguir chegar até nos indivíduos, nos insetos que estão abaixo do solo. Como o produtor percebe que contém, na região dele, o percevejo de castanho? Exatamente pelo amarelado do capim? Sim, começa a amarelar o capim. Muitas vezes é confundido com deficiência nutricional ou seca, que pode ser por causa da seca prolongada que teve. As pessoas podem confundir com isso, mas você pode notar que ele é ataque em reboleira. Começa a ficar uma bola amarela, depois até secar. Aí você pode verificar com um enxadão, uma enxada, cavar nessas áreas onde estão o capim seco, amarelo, que você vai encontrar os insetos. Eles voam também, né? E por isso eles podem chegar a qualquer lugar. Sim, eles atacam em reboadas. Além de ter as patas traseiras próprias para escavar, ele também tem asas e atacam em reboadas em muitos indivíduos, em nuvem de insetos. O percevejo castanho adulto pode sobreviver por mais de quatro meses. Um cuidado que o produtor tem que ter bastante na sua fazenda é verificar no início. Começou a aparecer as primeiras reboleiras amareladas ou secas, procurar a ajuda do engenheiro agrônomo de pastagem e procurar identificar e já aplicar o inseticida rápido. Não deixar esparramar para todo o pasto, que depois fica difícil para controlar. Não tem como fazer uma prevenção? Não, não tem como prevenir, porque a gente não sabe onde vai ser o ataque, como que vai ser o ataque dele. Tem que esperar ele aparecer para poder aplicar. Tem que ficar de olho nesse bichinho aí, hein? Está fazendo um estrago. Agora a gente traz informação técnica para você. Vem aí o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. Hoje nós vamos conhecer um caso de sucesso, depois do curso de produção de energia solar do Senar Goiás. Depois de se aposentar, os técnicos de enfermagem, Reginaldo e Ana Lúcia, decidiram se mudar para uma chácara em Cocauzinho de Goiás. O problema, gente, é que a empresa responsável pelo condomínio nunca entregou a energia elétrica. Mas o casal não desistiu do sonho de viver na tranquilidade do campo e graças ao Senar Goiás, não sofre mais com esse escuro, com esse problema, né? Olha só. As placas para captação de energia solar no telhado refletem uma luz para o casal de aposentados de Cocauzinho de Goiás. Mas seu Reginaldo conta que há pouco tempo, tudo era como antigamente na propriedade. A chácara fica num condomínio, mas a energia elétrica não chegou a nenhuma das casas. Mas Dona Ana Lúcia, ao invés de reclamar, foi atrás de uma alternativa. Começou com lâmpadas iluminárias avulsas. Tentou montar por conta própria um sistema de energia fotovoltaica. Mas a luz só chegou com o Senar Goiás. Aí surgiu esse curso do Senar. Então aquilo ali abriu assim nossa mente para o que era a luz solar. Dos equipamentos, da forma de colocar as placas, série ou paralelo, colocar as baterias, insere, entendeu? Aí aquilo ali foi um clique para a gente. No curso, é um curso de três dias, mas que te dá uma visão muito grande, te tira muitas dúvidas. Eu era leigo praticamente, mas o curso abre um leque muito grande para que você cresça, para que você veja melhor. E então, fez-se a luz. Temos geladeira duplex, que puxa mais energia. Temos máquina de lavar, lava e seca, também puxa mais energia. E podemos usar televisão, luz, temos pontos de luz aqui na varanda toda. E está muito feliz. Os vizinhos que não têm, costumam dizer que aqui é Las Vegas. Para saber detalhes e se inscrever nesse e em outros cursos do Senar Goiás, acesse sistemafaeg.com.br barra Senar. E o quanto a gente sente orgulho de fazer parte desse ambiente do Senar Goiás, porque a gente vê, né, traz a técnica, a pessoa aprende, né, se liberta daquilo ali. Acabou o problema, resolveu o problema. Então, vale muito a pena procurar o Senar Goiás para você também aprender um pouco mais. Quem sabe você não está precisando. Vai lá. Esse foi o quadro Senar Goiás, do campo à cidade. Depois do intervalo, nós vamos falar sobre os crimes que têm tirado o sossego de quem vive no campo e que a polícia tem feito para combater a bandidagem na zona rural. E ainda hoje, dicas para a fabricação de deliciosos doces artesanais. Não sai daí. Eu volto já. Já voltamos com o nosso AgroRecord. Obrigada pela sua companhia. E a gente vai agora para a resposta da primeira pergunta do nosso mito ou verdade de hoje, que é sobre milho. A gente perguntou para você hoje aqui, muita gente quando vai fazer pamonha, né, às vezes passa perto de roça de milho, que é levar o cabelo do milho. E quando o milho está embunecando, é uma falta de sossego para o produtor de milho, porque todo mundo quer ir lá, quer ver. Então, tem gente que faz o chá do cabelo do milho para problemas nos rins. O chá de cabelo de milho é um bom remédio para problemas nos rins? Será que isso é mito? Ou será que é verdade? E aí, produção? É mito, gente. O chá de cabelo de milho não tem efeito de remédio, mas ele faz bem, sim, para a saúde. Veja só o que diz a nutricionista Marina Reis, que é especialista em nutrição clínica. Oi, Marina. O chá do cabelo do milho, ele tem ação antibacteriana e ele também tem ação indiurética. Então, se a gente for pensar nessas duas ações juntas, sim, ele pode favorecer a saúde dos rins, como pode favorecer a saúde do organismo como um todo. É importante falar que nada só isolado faz tão bem. Então, você precisa consumir mais águas, mais água ao longo do dia, se hidratar bem, consumir menos alimentos industrializados, com base de teor de sódio, que aí sim você vai conseguir ter uma saúde do milho, 100%. Que bacana, tá vendo só o que é importante? Agora vocês têm que parar de ficar colocando esse pamonha aqui atrás, que eu não aguento não, vou sair daqui do programa, vou querer comprar milho. Dá tempo indo de lá na feira comprar. Olha que beleza, daqui a pouco tem mais mito ou verdade sobre milho. Gente, a vida no campo sempre foi sinônimo de sossego. Mais de uns tempos para cá, as autoridades foram obrigadas a investir no policiamento das fazendas. A polícia tem andado no encalço dos bandidos. Nessa semana que passou, dois ladrões de gado foram mortos num confronto com uma equipe do Batalhão Rural em Goianápolis. Um terceiro suspeito foi preso. Foram apreendidas duas armas de fogo, 19 cabeças de gado, foram recuperadas e devolvidas ao dono. E em Piracanjuba, a polícia militar também prendeu dois homens suspeitos de um latrocínio numa fazenda da região. O crime aconteceu em janeiro. Os criminosos invadiram uma fazenda para roubar e acabaram matando um idoso. Para prender os bandidos, a polícia de Piracanjuba contou com a ajuda da polícia militar de Caldas Novas. Um dos suspeitos já era foragido da justiça por ter cometido um outro latrocínio na cidade de Bela Vista de Goiás e também um homicídio na cidade de Água Boa, no Mato Grosso. Que coisa, gente. A gente achava que no campo, a gente estava seguro que nunca ia passar por isso. Quando tinha problema na cidade, não, vou para a roça, vou levar meus filhos para a roça que tudo se resolve. A gente vê que não, né? Mas agora a gente tem uma notícia boa também. Nesses últimos anos, o número de crimes cometidos na zona rural tem diminuído expressivamente. O resultado das operações da Delegacia Especializada em Crimes Rurais e do trabalho realizado pelas equipes do Batalhão Rural de todo o Estado. Mais de 50 mil propriedades estão cadastradas e são monitoradas constantemente. Você vai ver agora na reportagem que a Lorena Gomes e o Adiel Fábio fizeram para nós. Em pouco mais de um ano, a fazenda do seu Marcos Antônio foi invadida por ladrões três vezes. No início de 2020, já estava começando a patrulha rural, mas ainda não tinha de referenciar a nossa unidade. Com isso, houve mais dois furtos. Um no início do ano, que roubou um motosserro, umas ferramentas de uso diário aqui da fazenda. Passados uns 45 dias, houve mais um roubo dos dois motores elétricos, aquele que toca o engenho e toca o triturador. Mas depois que a propriedade, que fica em Sousânia, foi cadastrada para ser monitorada pelo Batalhão Rural, os moradores da região passaram a ter mais sossego. Hoje nem se sente mais seguro. Agora, nós não estamos trabalhando no engenho, é uma época de ficar parado para ter a cana estar no ponto de colheta, mas a gente fica mais tranquilo. Não teve mais nenhum sinal de suspeito de roubo, não. O Batalhão Rural foi criado há dois anos depois de uma lei estadual. O objetivo era combater a criminalidade na zona rural. Hoje, já são mais de 50 mil propriedades cadastradas em Goiás. Nós somos uma força atuante em todo o estado e que pode ser movida de acordo com a estratégia ou a necessidade das regiões específicas. Então, nós conseguimos direcionar forças, viaturas, policiais, equipamentos para as áreas mais de maior necessidade. A placa na porteira de cada uma identifica se ela é monitorada pela polícia ou não. Uma das ferramentas usadas nesse trabalho da Patrulha Rural é o drone. Ele ajuda no mapeamento das propriedades, o cadastro dessas áreas, monitoramento e principalmente em uma ocorrência. Depois do roubo, a equipe acionada chega ao local, levanta o equipamento que pode observar um raio de até 10 quilômetros. Se uma propriedade rural hoje é roubada, a primeira viatura que chega levanta o drone na região para verificar maiores detalhes da ocorrência para repassar para as demais viaturas. Então, de forma que essas informações ajudam no nosso serviço. Os crimes mais comuns são furtos e roubos de gado. São planejados pelos bandidos que têm perfis parecidos. O ladrão de gado é uma pessoa ali que normalmente resida no interior, que tenha conhecimento de como mexer, o manejo com os animais. Esse pessoal, normalmente nós temos que ter no mínimo duas, três pessoas. temos que ter também um caminhoneiro e temos aí a figura do receptador que é para esquentar esse gado, para que esse gado torne dinheiro, torne moeda aos criminosos. Graças a esse trabalho do batalhão no campo, várias ações dos criminosos foram frustradas. Em uma delas, em novembro do ano passado, a polícia conseguiu impedir que 100 animais fossem roubados de uma propriedade em Arenópolis. Um casal de idosos de cerca de 80 anos chegou a ser mantido refém pelos bandidos. Eles chegaram pedindo socorro, porque o carro tinha estragado na estrada ali. Eles queriam uma chave de roda. Aí queriam uma chave de roda. Aí eu cheguei no vitro, falei para eles, falei, não, chave de roda não tem nada, porque eu posso ajudar vocês não, não tem chave de roda aqui não. Mas você não tem carro não? Eu falei, não tem não. Renderam o senhor aqui dentro? Renderam o senhor foram três armas. Três armas no meu pescoço, para não ganhar na cara dele. E não são apenas os ladrões de gado que têm causado grandes prejuízos aos produtores rurais. Em janeiro, uma operação da polícia prendeu sete pessoas suspeitas de roubar, adulterar e receptar agrotóxicos. Foram recuperados 15 milhões de reais em defensivos agrícolas. Eles falsificavam esses produtos, um produto de 20 litros, por exemplo, eles transformavam em 200 litros. Acrescentavam álcool, o etanol, de posto comum e também corante. A queda nos crimes rurais foi refletida em números. Em dois anos de atuação, a redução nesses casos foi registrada pela Secretaria de Segurança Pública do Estado. Segundo o Observatório de Segurança Pública, com a criação do Batalhão Rural em 2019, nós fizemos o estudo e em 2019 em relação a 2018 nós tivemos a redução com a criação em um ano de 40% de redução em relação aos crimes de roubo em propriedades rurais. Já no crime de furto em propriedades rurais nós tivemos a redução de 35%. Agora, em relação desse ano com o ano passado, nós tivemos a redução ainda maior, um resultado positivo do índice geral de 80%. Para o ano de 2021, o Batalhão Rural, os projetos são de estruturação do Batalhão, aumento da sua efetividade, melhoria do seu armamento, equipamento e viaturas para que os resultados sejam ainda melhores. Quem também é um aliado nesse trabalho de segurança e apoio ao produtor é o Sindicato Rural. O de Anápolis, que atende também as cidades de Abadiânia, Teresópolis, Goianápolis, Campo Limpo e Ouro Verde, já percebeu um movimento voltando a acontecer no campo. Primeiro era assim, os fazendeiros procuravam abandonar a sua fazenda e vir para a cidade. Hoje nós estamos sentindo aquele retorno daqueles que já vieram e que se sentindo bastante mais seguros dentro das suas propriedades. E no campo também é lugar de oportunidade. Se você sonha em trabalhar na zona rural, está precisando de trabalho, tem que buscar conhecimento. A gente mostra para você agora os cursos oferecidos pelo Senar Goiás. É sempre tempo de aproveitar. É gratuito. O curso do Senar em Minasul nessa semana, curva de nível e bacia de contenção. São 16 vagas oferecidas no dia 25, 26 e 27 de fevereiro. Tem mais informações no Sindicato Rural de Minasul. Mas se você quer fazer um curso de encilagem e enciladeira em Corumbaíba, está na hora. Tem 16 vagas nos dias 1º e 2 de março e tem mais informações no Sindicato Rural de Corumbaíba. Mas se você acha que tem talento e quer aprender um pouco mais sobre o curso de cultivo orgânico de plantas medicinais na cidade de Jaupassi, tem 16 vagas para lá também, do dia 25 até o dia 27 de fevereiro. E tem mais informações para você no Sindicato de Jaupassi. Olha que bacana, aproveita, gente, é bom demais. Esses cursos são gratuitos e muda a vida da gente. Abre a cabeça e aproveita as oportunidades de trabalho. Vamos falar do nosso mito ou verdade mais uma vez. Hoje nós estamos falando de um alimento que eu gosto demais, que é muito importante para a gente. É o milho. O milho é um alimento rico em nutrientes, mas também é rico em carboidratos. Por isso, não deve ser consumido por quem tem diabetes. Isso é o que dizem. Mas e aí, a senhora tem diabetes, a senhora tem diabetes, e agora? Ai, não posso mais comer minha pamonha, Ju? Isso é o que a gente vai saber daqui a pouquinho. Olha só que delícia. O milho não é um bom alimento para quem é diabético? Será que isso é mito? Ou será que é verdade? Você pode comer só um pouquinho, só? Vem, Dri. Um pouquinho só. É tão bom, né? Pamonha de doce com queijinho derretendo. Oh, coisa boa. Olha, a seguir, uma fazenda com 6.500 hectares de lavouras em Montevidil é escolhida para a abertura oficial da colheita da soja em Goiás. E ainda, o sucesso do curso que ensina a fazer doces artesanais é de dar água na boca. Peraí, que eu volto já. Um excelente final de semana para você. Voltamos com o AgroRecord. Olha, um levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, sobre a safra de grãos 2020 e 2021 mostra que o trigo deve alcançar uma produção de mais de 240 mil toneladas em Goiás. Isso representa um aumento de mais de 160% na produção do Estado. A soja ainda não está no ponto de colheita na Fazenda Vargem em Vianópolis, na região da Estrada de Ferro, mas assim que o grão for colhido, será cultivada a safrinha. Neste ano, vão ser três cereais, trigo, milho e sorgo. A maior parte da área vai ser de trigo. Vão ser, no total, 418 hectares dedicados ao cultivo do cereal, 200 hectares em sistema sequeiro e 218 no pivô. Todas essas bags aqui atrás estão cheias com sementes de trigo. A plantação do sequeiro deve começar por volta de março e a do irrigado em maio. como está a expectativa para o plantio, Elismar, nesse ano? Esse ano, a gente está com expectativa bem favorável. Vamos ver se o clima vai contribuir. Ano passado, a gente produziu em média de 100 sapos. Esse ano, a gente espera um pouco mais. Na área irrigada? Na área irrigada. O sequeiro, a expectativa também, a gente espera que vai ser bem favorável também. Não sei como vai ser o clima, mas a gente aguarda que vai ser bem. Na última safra, a fazenda produziu 1.543 toneladas de trigo e a previsão é de uma melhor produtividade neste ano. Cada ano que passa, a gente está com expectativa de abrir cada vez mais para dar lugar ao trigo. A Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, estima que a área plantada de trigo em Goiás, que em 2020 ocupou 23.100 hectares, passe a ocupar 72.000 hectares em 2021. De acordo com a Conab, a previsão é de aumento de mais de 160% na área plantada de trigo aqui em Goiás e a expectativa de produção é de 421.000 toneladas deste cereal. Com isso, o nosso estado passará a ser o quarto maior produtor de trigo do Brasil. E se der, por um forte aumento na demanda no mundo inteiro por graus. E o trigo, ele segue essa dinâmica de preços que também tem influência do dólar. Portanto, nesse início de março, a expectativa é um grande aumento na produção de trigo e de milho. Isso nos coloca e nos mantém como grandes produtores de grãos aqui no estado de Goiás. Com o valor da tonelada em alta, girando em torno de 1.500 reais, o trigo vem ganhando força na safrinha. E essa cultura adaptou bem ao clima de Goiás. Cada vez mais, o trigo vai passar a ser um cereal cultivado nas nossas terras. Vai crescer muito ainda. E em Goiás, ela vem tomando um tamanho já grande, já passando das 150 mil toneladas nesse ano passado, por informações com os moinhos de Goiás. Tem todo o suporte para crescer. O governo colocou incentivo para os moinhos vem abrindo para o crescimento de outros moinhos em Goiás. E isso vai fazer com que o produtor tenha mais liquidez e, consequentemente, aumente as suas áreas de produção. Olha só, gente, que beleza, né? Como o nosso estado é rico, como é rico o nosso solo, como é fértil, né? Agora a gente vê aí o aumento da produtividade, a tecnologia que vai embarcada também dentro dessas sementes aí, maquinário, agrícola, é brincadeira, né? Agora deixa eu te mostrar uma coisa aqui bem curiosa. Gente, eu nunca vi um negócio desse, não? Olha só, um galo escapou da morte, meu amigo. Escapou de ser abatido por causa de um talento raro. Cadê? Deixa eu ver o galo. O que ele arrumou? Mas é galinha, né? O nome dele é Chico e ele escapou de ser abatido em 2020, quando o dono percebeu que o galo tinha uma pitidão rara. Chico é capaz de botar ovos, assim como fazem as galinhas. A condição do galo colocar ovos é uma condição bem rara, mas já descrita na literatura, e já foi relatado em outros grupos de animais, e está diretamente relacionado a alterações do material genético desse indivíduo, do seu DNA. E tem até imagem para provar. O Pedro, que cuida do Chico, resolveu instalar um sistema de câmeras para monitorar o local 24 horas por dia. A ideia deu certo e o galo Chico foi flagrado botando ovos que foram direto para a frigideira. O dono garante que o sabor é o mesmo. Gente, o mundo está virado. O galo botando ovo, eu nunca tinha visto esse negócio, não? Como é que faz? Virou a casaca o galo? Agora o comentário eu deixo para a senhora em casa, a senhora tem terreira cheia de galinha e galo. O senhor já viu isso? É a primeira vez que eu vejo, viu? E olha que quando eu era criança lá em Minas Gerais tinha um monte de galinha lá no terreiro, galinha roda, galinha caipira, de grande, cheia de tudo. colocaram um sistema de câmera para poder provar, gente. Mas ele estava meio sofrido botando esse ovo, o negócio estava muito bom para ele não. Raro, né? Uma curiosidade aqui no agro. Achei interessante. Olha só, gente, a abertura oficial da colheita de soja foi realizada na última quinta-feira numa fazenda no sudoeste do estado. A fazenda fica no município de Montevidil onde são plantados 6.500 hectares de soja e vão ser cultivados esse ano cerca de 5.800 hectares de milho safrinha. A abertura oficial da colheita contou com a participação de representantes de várias entidades ligadas ao setor agrícola. Estavam presentes o governador Ronaldo Caiado e o secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Antônio Carlos Lima Neto. Na solenidade, instituições que representam os produtores rurais doaram um milhão de reais para obras em rodovias para facilitar o escoamento da produção. Isso ajuda muito, viu? Essa doação aí desse capital para fazer isso porque é uma região tão rica que tem uma produtividade fora de base, fora da curva, né? E às vezes na hora de colher para transportar não tem jeito, né? Caminhão pesado na rodovia, às vezes é ponte que cai, às vezes é buraco que tem demais nas nossas rodovias, mas isso é riqueza, garantia de emprego e de alimento para o nosso Brasil que dirá para o mundo todo. Isso é Goiás, né? E agora vamos dar uma olhada no mercado falando que a gente vende, né? Para fora do Brasil, inclusive, nossas cotações. Vamos começar por ela mesmo, a soja que está em plena colheita. Preço médio semanal dessa semana, a saca sendo comercializada em Anápolis por R$ 154,50, Montevidil R$ 151,00. A variação da semana em Goiás aqui é negativa em 2,32%. Agora, a cotação do arroz. E aí, em a saca de 60 quilos é negociada a R$ 110,00. Em Rio Verde, não houve variação de preços aí na semana. Então, o arroz está estabilizado. E o milho, que a gente está até fazendo o nosso mito ou verdade de hoje sobre ele, em Rio Verde, a saca de 60 quilos é vendida a R$ 74,25. Já em Silvânia, a saca está custando R$ 68,00. A variação da semana em Goiás é negativa em menos 0,58%. Tem que ficar de olho no mercado, né? Acompanhar aí, porque senão não ganha dinheiro. Agora, mais uma resposta do nosso mito ou verdade, nossa segunda pergunta. Hoje, a gente está falando sobre milho. Então, gente, é o seguinte, será que o milho não é um bom alimento para quem é diabético? Acontece que o milho é carboidrato, que automaticamente, quando vem para o nosso organismo, vira açúcar. Será que pode ou não pode? O milho não é um bom alimento para quem é diabético? E aí, gente, é mito ou é verdade? É mito! Olha só, vamos ver, gente. A nutricionista Marina Reis tem uma explicação para essa resposta aqui para a gente. Fala, Marina. O milho, além de ser riquíssimo em fibras, que ajuda no controle glicêmico, ele é rico em vitaminas e minerais, inclusive o manganês, que ajuda a equilibrar essa glicemia no seu sangue. Fora isso, o milho tem baixíssima gordura e pouco sódio, o que favorece bastante a saúde do paciente diabético. Agora, se você quiser o uso de insulina, é importante você entrar em contato com o profissional que te atenda para que faça o cálculo da contagem de carboidratos que você precisa ao longo do dia. Tá bom? Rapaz, essa nutri tem uma cara boa, né? Acho que ela estava pensando em comer uma pamonha. Olha que alegria. Então, a senhora que tem diabetes, o senhor que tem diabetes, você que tem diabetes, que gosta, né? É aquele goiano do pé rachado que a gente chama, essa aí é a moda, gente. Olha o queijo lá. Olha que coisa boa. Você que gosta e fica pensando, não vou comer, não pode. É sempre bom, primeiro, você conversar com o seu médico. E sempre bom lembrar também que tudo a gente equilibra, né? Só não exagerar também, mas tirar do goiano o direito de comer uma pamonha é muita judiação, não é não? Olha, elas estão presentes em praticamente todos os lares brasileiros. A procura por samambaias cresceu durante a pandemia e mesmo sem dar flores, elas costumam transformar todo o ambiente. Lá em casa tem, viu? E o melhor de tudo, é bem fácil de cuidar dessa planta. Vamos ver. Elas lembram infância, casa de vó. A garagem da minha avó tinha um parzinho de samambaia em cada canto. Ela plantava, ela tirava as mudinhas daqui, plantava em outro, fazia vasos diferentes, né? A varanda dela era lotada de samambaia. Eu lembro disso. As samambaias não produzem flores e mesmo assim são queridinhas de muitas gerações. E o gosto por essas verdinhas não ficou no passado. Durante a pandemia, a procura pela espécie aumentou bastante. Uma das explicações foi a vontade de decorar a casa e dar mais vida aos ambientes no período de isolamento. Como elas se adaptam bem em áreas internas, estão entre as mais vendidas. Normalmente, quem não conhece planta, imagina que só existe um tipo de samambaia, mas não é bem assim. São dezenas de variedades e a gente separou algumas para mostrar para vocês. Começando por essa aqui, olha, que é a samambaia azul. E ela recebe esse nome exatamente por conta da tonalidade. Dependendo do ângulo que a gente olha, dá para perceber bem que é um verde azulado e exatamente por isso ela recebe o nome de samambaia azul. Aqui ao lado, uma samambaia muito popular no Brasil, bastante comum, que é a samambaia de metro. Está vendo como ela tem folhas bem compridas? Olha, é a samambaia de metro. Ao lado, a paulistinha de metro, também muito comum. E aí, olha, aqui ela é mais cheia, as folhinhas são bem grudadinhas uma nas outras. Ela é bem bonita também, ela tem esse aspecto mais cheio, bem interessante. Ao lado, uma curiosidade, é a samambaia que recebe o nome de rabo de peixe. Por que ela recebe esse nome? Por conta das folhas. Olha aqui, não parece um rabinho de peixe, de fato? é por isso que ela recebe esse nome bem bonitinho, bem delicado, a folha dela. E aqui ao lado, a samambaia alemã e depois, por último, a gente separou a samambaia holandesa. Agora, a dúvida é, qual samambaia eu escolho para a minha casa? Existe um tipo mais interessante para cada ambiente? Então, a gente vai conversar aqui com a Alain, que vai explicar para a gente como escolher a samambaia. Alain, essas são variedades diferentes, mas elas exigem as mesmas condições de ambiente? Sim, são plantas que necessitam de uma boa claridade, uma boa ventilação e a rega normal dela, dia sim, dia não. Aí, cada pessoa tem que ver a sua necessidade no seu ambiente. Muitas vezes, até todos os dias, precisa ser aguada essas plantas, de preferencialmente de manhã, evitar-se regas à noite. Agora, por que, ou como, a gente deve fazer essa rega de acordo com o ambiente? Um ambiente, por exemplo, mais quente, um ambiente mais frio, mais úmido, e aí, por isso é que muda? Isso, porque em dias mais frios, a vantagem, assim, de não ter a rega todos os dias, é porque o próprio ambiente já está úmido, então, a evaporação da água é menor. Agora, nos dias mais quentes, precisaria de mais água, porque ela estando em um ambiente mais alto, vai evaporar muito mais rápido essa água, então, necessitaria de mais água nela. Elas são maravilhosas, deixam a nossa casa com um clima muito melhor, mais fresco, mais oxigenado ainda, olha que lindo, é bom demais, tem que conversar com elas, elas gostam. E aí, você gosta de doce? Os cursos de doces artesanais têm feito muito sucesso entre os cursos oferecidos de graça pelo Senar. Os alunos aprendem a fazer doces de vários tipos, com potas, cristalizados e de calda, aquele doce em calda, como é bom, né gente? É uma oportunidade para quem está procurando uma nova profissão. Quem foi ver, lógico, Leonardo Gonçalves, fez questão de acompanhar uma das aulas desse curso, duvido que não comeu um docinho, vamos ver. A sobremesa preferida dos brasileiros é mesmo um docinho. Agora, se for artesanal, é melhor ainda. Pode ser cristalizado em compotas ou pastoso. O bom mesmo é além de degustar, colocar a mão na massa e aprender a preparar essas delícias. Ah, e quando se tem a orientação de uma doceira com 20 anos de experiência, o aprendizado fica ainda mais didático. Marilaine é a instrutora da turma e aqui eles aprendem tudo. As alunas aprendem desde a higienização dos produtos, a escolha do produto que vai fazer, a higienização, a manipulação, como que faz todo o processo. é um encadeado do outro. A gente começa primeiro com os EPIs, que são a primeira informação que a gente dá. A sanitização, aprende que não é só a gente chegar com a fruta e já colocar na panela um açúcar, tudo tem uma técnica, né? Então aprende assim, desde o início, desde como escolher a fruta, como cortar a fruta, como sanitizar a fruta, o processo de esterilização de vidros, tudo isso. Geralmente, a maior dúvida é o ponto ideal para tirar o doce do fogo. Neste caso, a turma está aprendendo a cristalizar. Você percebe que chegou no ponto da cristalização? Você viu aquele na panela, né? Que estava mais ou menos um ponto da calda de fritura. O doce está meio esbranquiçado, brilhante, ok? Isso é sinal que não tem mais água dentro do doce e que ele está no ponto de cristalizar. Muita gente pode estar pensando, eu sei fazer doce, mas muitas técnicas só se aprendem durante os treinamentos. A Luzia mesmo já sabia fazer doces, mas se surpreendeu com as novidades que aprendeu aqui. Eu não conhecia o trabalho que realmente leva um processamento de doce, porque eu já faço doce em casa, só que totalmente diferente. No cenário atual, muita gente está desempregada ou então que está ganhando bem menos, mas ao fazer um curso, a renda pode aumentar, não é mesmo, Leonardo? Com certeza. Nós temos vários casos de sucesso do cenário Goiás em todo o estado, de pessoas que vieram, fizeram treinamento de produção artesanal de doces, por exemplo, como nós estamos vivenciando aqui, e depois o treinamento, conhecendo todas as técnicas, todo o processo de produção artesanal de doces, esse participante ele conseguiu começar a produzir na sua própria casa, na sua própria propriedade rural, e isso virou uma renda extra para a família. Além disso, também, durante o curso, a instrutora, o instrutor, eles orientam, tiram dúvidas dos alunos com relação ao mercado, ou seja, por quanto se produz e por quanto pode vender, né? Justamente, nós temos, além desse treinamento de produção artesanal de doces, nós temos o programa ProArte Alimentos, é uma sequência dos treinamentos da promoção social, e aí tem uma perspectiva muito do mercado, que esse participante, ele consiga entender quanto se custa produzir, né? Um quilo de doce, e por quanto ele consegue colocar esse produto no mercado. Todo mundo aqui aprendeu a preparar compotas de figo, casca de laranja, caju, rolinho de mamão, abóbora, e das delícias cristalizadas de melancia, figo, casca de laranja, abóbora e mamão. Dona Perpétua é pedagoga aposentada, mas já despertou nela a vontade de ter uma renda extra produzindo doces. Eu estou pensando realmente em desenvolver uma outra profissão, que é a de doceira, certo? E resolvi me fazer o curso aqui, porque as técnicas, o profissionalismo, a forma que a gente tem, todo o processo de industrialização do doce, isso realmente me atraiu. E o Senar tem essa vantagem de nos fornecer todo esse conhecimento, que é muito rico e muito importante para um profissional. Então, gente, os doces ainda estão sendo preparados, todo mundo aqui está paramentado, com touca também, usando máscara por causa da pandemia de Covid-19, mas, gente, eu não aguento não. Eu posso experimentar um doce? Pode? Pode. A Mara, a instrutora, a senhora falou que faz doce de melancia, mas eu não gosto de melancia. A senhora disse, os alunos disseram também que não tem gosto de melancia. A senhora garante isso para mim? Garanto que não tem gosto de melancia, mas ele é maravilhoso de bom. Vou experimentar, hein? A senhora pega um para mim? Vamos lá experimentar um doce de melancia que não tem gosto de melancia. Não sei, gente, deixa eu descobrir. Engraçado. Não tem um gosto de melancia mesmo, não. Eu gosto mais de doce. Gosto de chocolate, mas um docinho assim, ó. Hum, qual que a senhora me recomenda agora com um muito gostoso também? Aliás, tudo aqui é gostoso, né? É, o meu favorito é o de abóbora. Hum, qual que é? É esse aqui. Esse é o de abóbora, como é? Eu sou uma pessoa que não comia doce de abóbora e agora sou apaixonada. Hum, que abóbora é essa? Moranga. Aquela abóbora, porque não está tendo aquela abóbora caipira, né? Aquela abóbora, não é época agora, né? Moranga. É, essa aí é uma que a gente acha para comprar agora porque não está tendo no campo a abóbora no momento. Gente, realmente, esse curso é maravilhoso. Hum! E eu vou terminar a matéria assim. Vou experimentar um de cada aqui que eu não aguento. Tanto que tem coisa gostosa aqui. A carinha do Leonardo, gente. Vocês viram a carinha do Leonardo ali? Com doce? Olha que coisa mais linda isso aqui. Isso aqui não é só aprender uma profissão, não. Isso aqui é aprender a nossa tradição, a doçura que tem no nosso campo, né? Eu sou apaixonada pelo trabalho do Senar por causa disso, né? Essas pessoas aprendem uma nova profissão, aprendem a fazer. O Senar também ensina toda a parte técnica e também ensina, às vezes, até a comercializar, organizar essas agroindústrias pequenininhas, né? Quando a pessoa faz um trabalho artesanal assim, que é maravilhoso, tem que tirar o chapéu para essa turma, né? Olha que coisa boa. Agora, não gostei que o Leonardo trouxe nem um docinho para mim. Olha lá. Ai, que delícia. Vou embora depois disso, procurar um docinho caseiro aqui do nosso Goiás. O AgroRecord de hoje fica por aqui. Semana que vem tem mais. Eu espero você. E na segunda, às 7h15 da manhã, eu te espero com Goiás no ar. Um beijo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto